Música Olá a todos vocês sintonizados aí no programa Radar com muita alegria no coração que uma vez estamos em PIB, móveis e decoração aqui ao meu lado Juninho, pessoa muito querida, conhecida na cidade de Franca Juninho, chegamos ao final de mais um ano, princípio de um ano novo encerra-se um ciclo, inicia-se um novo 2018 foi um ano bom um ano espetacular, bom dia a todos aí, boa tarde, aqueles que estão nos ouvindo também aí assistindo, foi um ano espetacular aqui na PIB Móveis graças a Deus atendemos todos os nossos clientes com novidades, com lançamentos com preços e prazo, promoções durante o ano e para encerrar esse ano, vemos aí com o Natal decorando a sua casa na PIB Móveis e decoração a partir desse momento vamos apresentar itens que irão enobrecer ainda mais a sua casa e fazer com que o seu final de ano e início de ano e todo o decorrer do ano seja mais confortável então por favor, aprecie essas ofertas porque elas estão imbatíveis vamos dar início a uma peça fundamental que não pode faltar durante o ano inteiro e muito menos ainda no Natal Júnior, que bela mesa isso aí Marco, essa sala de jantar de 8 cadeiras, vidro 10 milímetros de 1,40 por 1,40, apenas 1.980 para decorar sua casa nesse Natal já imaginou? Panetone ali, chocotone ali, peru ali no meio Juninho, vai ser um momento especial e inesquecível com certeza, não só essa mesma com todas as mesas da loja está numa promoção especial nesse Natal para deixar sua casa mais linda ainda painéis, mesas, estofados claro, não poderia ficar de fora a poltrona sem dúvida, uma peça hoje fundamental também no seu ambiente hoje que a gente pode estar diversificando não só em modelo em cores, madeiras, toda a linha que a gente tem para oferecer para os nossos clientes apenas R$ 398 vejam só que beleza de cadeira confortável, chique mesmo inclusive com os pés em madeira como o Juninho já disse, né? e num preço fantástico apenas R$ 1.398 opções de cores e também modelos neste mesmo preço é claro que temos também outra peça fundamental na sua sala ou mesmo no seu quarto esse lindo painel exatamente, esse painel de 2,20 metros na cor natural com off-white lindo para você colocar sua TV agora que vai pôr no final do ano TV nova, comprou aí vale a pena não só esse modelo também gosto de chafrizado toda a nossa linha está em promoção esse está apenas R$ 798 de 2,20 metros temos opções de cores e tamanhos também maiores e menores e como vocês podem ver você não poderá utilizá-lo apenas para televisão porque ele tem espaço também para você decorar com os itens que você tem aí na sua casa e além disso ele tem ali duas gavetas muito grandes que servem para que você possa colocar o seu Blu-ray ou mesmo algumas fitas não importa você sabe o que você vai usar aí na sua casa repetindo o preço Juninho apenas R$ 798 na medida de 2,20 metros outra peça fundamental que diz respeito ao conforto porque depois de ceiar e almoçar ou jantar é bom você encostar num sofá muito confortável isso mesmo Marco muito confortável um estofado diferenciado de mola ensacada abertura especial 1,90 metros retrátil e reclinável opções de cores tamanhos e qualidade de primeira linha aqui na PIB Móveis apenas R$ 1.998 esse estofado bom é claro que a PIB é uma loja de dimensões boas né grandes e temos uma ampla variedade aqui de mesas vamos apresentar uma agora em laca é isso aí mais uma novidade aqui também pra dessa promoção essa mesa laqueada com 6 cadeiras opções de cores nos tecidos das cadeiras opções de cadeiras pra você colocar por apenas R$ 1.990 a mesa com as 6 cadeiras já laca é um charme sim ela tem o tampo todo laqueado com o vidro por cima os pés em madeira maciça as cadeiras também em madeira maciça repetindo o valor apenas R$ 1.998 e agora mais um sofá muito confortável Juninho gostei lindo esse aqui num veludo um toque amaciado um estofado muito confortável toda estrutura em mola também opções de cores tamanhos apenas esse aqui muito barato R$ 1.598 meu amigo olha só esse sofá aquele é muito lindo confortável retrátil reclinável irá fazer com que o seu ambiente fique um charme e muito confortável né porque pensa bem você sentado ali curtindo uma tela a família do lado Juninho gostei repetindo o valor esse aqui apenas R$ 1.998 e vamos deixar aqui todo mês de dezembro quem comprar um estofado aqui na PIB ganhará um porta copo olha aí porta copo que é justamente esse que está aí no cantinho aí no braço do sofá olha só que lindo já imaginou? vai perder? apresentamos apenas alguns itens para enobrecer ainda mais o seu lar e fazer com que seu final de ano início de ano seja mais confortável Júnior a cidade de Franca merece as nossas festividades com certeza gostaria de agradecer a todos nossos clientes amigos colaboradores do ano de 2018 por tudo que foi feito nossas promoções nossos preços o pessoal poder ter vindo aqui os clientes ter visitado a loja espero todos aqui agora nesse final de ano e todo 2019 também aí muita saúde boas festas a todos que 2019 venha com muito mais para nós e aqui na PIB Móveis e Decoração você será muito bem atendido não somente pelo Juninho que participou da gravação hoje comigo claro temos também a Beth e o Nelson eu aqui particularmente deixo os meus votos de boas festas a todos e em especial também ao Juninho que é um parceiro de longa data querido muita saúde família reunida muito obrigado para você também toda a sua família a todos os familiares que tem também estão nos ouvindo estão nos assistindo para todo o ano de 2019 também muita saúde a todos e espero todos aqui para também promoções imbatíveis no nosso ano de 2019 a PIB Móveis e Decoração é uma loja que ela está preparada para atender a você a todo momento não é só porque é final de ano ou início de ano alguma promoção não o ano inteiro é preço baixo qualidade nos produtos e tudo muito belo legal Juninho abraço querido obrigado obrigado a todos um bom ano boas festas e um feliz 2019 a todos nós a todos nós